Então você começou agora no mundo da música ou até já começou há um tempinho, mas tá um pouco perdido, não sabe muito bem pra onde seguir. Nesse vídeo aqui, eu preparei um plano com 9 passos muito simples pra você seguir e botar a sua carreira nos trilhos e seguir sempre em frente. Salve meus caras e minhas caras, Diogo Band da Noma de Mídia por aqui. Pra quem não me conhece, eu trabalho com marketing pra artistas. E eu recebo com muita frequência essa pergunta aqui, ó. Comecei agora no mundo da música e tô um pouquinho perdido. Então antes da gente entrar de solo aí nesse planejamento com 9 passos bem tranquilos de você seguir pra você botar a sua carreira nos trilhos e seguir em frente, eu já te peço encarecidamente que caso esse vídeo aqui seja bom pra você ou você acha que esse conteúdo aqui vai valer a pena pra alguém que você conhece, deixa aqui sua inscrição ou já compartilha com essa pessoa porque eu te prometo que esse conteúdo vai ser brabo. Mas vamos lá, vamos começar. Esse planejamento de 9 passos, eu formulei ele de acordo com o que eu acredito que sejam os critérios mais importantes de você dar aquele checkzinho agora que você tá ali no início da sua carreira ou tá se sentindo um pouco perdido. Isso aqui pode fazer uma grande diferença pra você. Esses critérios estão de acordo aqui com o que eu acredito que seja o mais importante, mas obviamente, né, eu não sou o magnânimo que sabe de tudo, Deus maravilhoso do mercado da música. Não pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa aqui. E aí caso seja esse o acontecimento, você pode deixar um comentário aqui me lembrando de alguma coisa. Ou se eu lembrar, mais pra frente eu faço uma parte 2 disso aqui. Combinado? Mas vamos lá, já enrolei demais, vamos começar. Vamos entrar aqui em acordo que, bom, você já sabe produzir música, tá? Esse vídeo é pra você que já sabe produzir música e você já tem habilidades técnicas de produção. Eu não vou dizer se você produz música boa ou não, porque bom ou não é relativo do ouvido de cada um. Acho que cada um tem o seu critério do que gosta ou que não gosta mais. O que eu tô falando aqui é de habilidade técnica de produzir. Você tem competência pra produzir. Então uma vez que você já tem essa competência pra produzir, você já decidiu o que que você quer produzir da sua vida, o primeiro passo é você decidir qual é o seu nome artístico, porque é assim que as pessoas vão te conhecer daqui pra frente. E pra nome artístico eu tenho aqui algumas dicas bem interessantes. A primeira coisa que eu te digo é, um bom nome artístico, ele é fácil de pronunciar, fácil de escrever e de preferência que não seja muito longo, né? Pra as pessoas não precisarem lembrar de muita coisa na hora de te procurar nas redes sociais. Falando em redes sociais, algo que é bem interessante também é, você precisa ver se esse nome que você escolheu está disponível nas principais redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, que não é mais Twitter, né? Agora é X, Spotify e por aí vai. Bom, e você viu que esse nome tá disponível nas redes sociais, é importante você ver também se é um nome que não tem muita competição no Google, por exemplo. Se você digitar lá esse nome, se tem muita busca, se é fácil de você ranquear numa busca do Google e também se esse nome não está registrado no INPI. Isso é bem importante. Se tem alguém ali na mesma categoria que você, que provavelmente é entretenimento e etc. com o mesmo nome, você não vai poder usar esse nome, beleza? Bom, então com o seu nome já criado direitinho, o segundo passo é você criar todas as principais redes sociais com esse nome. E aí sim, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify. E caso você não saiba como criar o seu perfil de artista no Spotify, tem um vídeo aqui em cima pra você abrir depois que acabar esse vídeo aqui. Você assiste pra você ver como é que você cria o seu perfil de artista dentro do Spotify e também criar o seu perfil nas outras diversas redes sociais, mas só nas principais. Não precisa se preocupar com as mais, sei lá, aleatórias, Reddit, essas coisas assim pra criar agora não. Isso aí depois você pensa. Bom, uma vez com os seus perfis todos criados e agora você sendo dono, né, do arroba de todos esses perfis, tá na hora de você tirar o seu CNPJ e também de você se registrar em alguma editora aí da vida, né? Seja uma UBC e etc, que vai ser a responsável por cuidar dos seus direitos autorais e de coletar royalties e outras coisas como essas, que tem muita gente que esquece de fazer isso, mas é muito importante. O quarto passo agora é você criar a sua logo, criar a sua imagem ali principal da sua marca e registrar ela no INPI pra que ninguém possa usar sem autorização essa sua que vai ser a sua marca daqui pra frente. Uma vez feita essa parte burocrática, né, o próximo passo é você começar a decidir como é que vai ser a sua imagem como artista. E aqui algo interessante de você fazer é você pegar referências, sejam referências do seu nicho musical, sejam referências de personagens, de filmes, de livros, às vezes até de obras de arte, é você começar a decidir como é que você quer que as pessoas te percebam, que impressão você quer passar, como é que você quer que as pessoas te descrevam. Então é bem importante você pegar várias referências, tanto pra saber como você vai falar, como você vai se portar, mas também que essas referências e a persona que você venha a, entre aspas, criar depois, seja baseada em uma grande verdade sua. Por quê? Vamos supor que você decidiu do nada que você quer ser visto como uma pessoa extremamente extrovertida ou quer ter uma vibe meio ostentação. Primeiro de tudo, você é extrovertido? Você vai conseguir manter essa visão pras pessoas mais pra frente? Ou você tem capacidade financeira de fazer ostentação e etc? Porque se você gravou um clipe com uma Ferrari, no próximo você vai ter que ter no mínimo uma, né? O ideal seria que tivesse duas ou três. Então você vai conseguir manter essa imagem, porque se você criar, entre aspas, uma imagem que não é baseada na sua verdade, uma hora a casa cai e as pessoas vão perceber que aquilo ali não é verdadeiro. Bom, e agora sabendo como é que você vai se portar e como é que você vai parecer, tá na hora de você criar um cronograma de seis meses de lançamento, pelo menos. Você já tem aí no seu portfólio algumas músicas, então seria legal você lançar, quem sabe, uma música a cada um mês, um mês e meio. Entre elas, você também ir preenchendo esse calendário com lançamento de sets, remixes e etc, né? O que vai dar mais ou menos ali seis, entre seis e oito meses de lançamento, seria interessante. Então você pode lançar por aí, vamos pensar, três músicas e um set e um remix ou três músicas e dois sets, alguma coisa assim. Isso seria bem interessante você ter esse cronograma, porque esse cronograma vai facilitar o nosso próximo passo. Mas é óbvio que não adianta você ter um excelente cronograma de lançamento se você não souber como divulgar a sua música. E eu tenho aqui uma dica sensacional para como você pode divulgar a sua música da melhor maneira possível para atrair fãs para a sua carreira. Bom, e se você está curtindo esse vídeo que você está assistindo, eu tenho uma perguntinha para te fazer. Vem cá, quem foi que te disse que para a sua música bombar, você precisa lançar com uma gravadora? Deixa eu te mostrar aqui no computador o resultado de um menino que aplicou o método Multiplique Seus Fãs no Spotify e investiu só 300 reais na música dele. E olha só o quanto deu certo. Vem cá que eu vou te mostrar no computador. E olha só, ele investiu só 300 reais e aqui ó, a música dele já bateu mais de um milhão de plays e nos últimos 12 meses quase meio milhão de plays. Tudo isso porque ele tinha o método certo de fazer a música dele andar e chegar nas pessoas certas que iam ouvir e curtir demais a música dele durante muito tempo. Ou seja, o método certo para fazer a música andar da maneira certa e chegar nas pessoas certas. E olha que a música dele é super específica, hein? Ele faz remix de modão de viola com música eletrônica. Agora imagina isso daí com esse mesmo método para uma música que seja de maior consumo. E uma das coisas mais interessantes também é que essa música indo bem, olha só, ela refletiu em várias outras músicas indo bem também. Essa aqui também com um milhão, 300 mil, 200 mil, 160 mil plays. Então se você tá cansado aí de ninguém ouvindo as suas músicas e você quer aprender a lançar a sua música da maneira certa para fazer ela andar da maneira certa e chegar nas pessoas certas que vão curtir o seu som e fazer ela chegar aos verdadeiros fãs que vão curtir de verdade o seu trabalho, aperta nesse cardzinho aqui em cima e assiste a aula que eu te preparei depois desse vídeo aqui onde eu vou te ensinar a metodologia que ajudou esse rapaz e diversos outros a conseguir até 100 mil plays na música deles nos primeiros 30 dias de lançamento. Então já clica agora, já abre uma nova aba aí no seu navegador e já deixa essa aula engatilhada para você assistir assim que você terminar esse vídeo de agora. Bom, e agora sabendo do seu cronograma e também agora que você é aluno do Multiplique Seus Fãs no Spotify e você também vai saber como criar conteúdos aí para o seu Instagram, porque tem o bônus de Instagram para artista. E também vai ter o meu WhatsApp para tirar dúvida agora que você é aluno do melhor curso de como lançar sua música aqui no mercado. Está na hora de você criar o seu cronograma de postagens nas suas redes sociais. Porque postar por postar, criar conteúdo por criar conteúdo é muito vazio, mas quando você tem um cronograma de o que você vai divulgar, fica muito mais fácil saber o que postar. E isso tudo você vai aprender dentro do Multiplique Seus Fãs no Spotify. Mas está na hora de você criar o seu cronograma de postagem que agora você vai tirar de letra. Esse oitavo passo aqui, ele vai depender muito da realidade de cada um de vocês, tá? Mas se possível e se for da sua realidade, criar uma pequena reserva financeira para todo mês estar botando um pouquinho de dinheiro para fazer anúncios em alguma postagem sua que tenha ido muito bem no orgânico. Não confunda você fazer uma postagem e falar Ah, eu vou fazer ela ir bem, por isso eu vou botar um dinheiro. Posta, vê o que vai bem no orgânico e aí você bota dinheiro no que já foi validado. Então se você puder segurar aí R$50 por mês, R$100, um pouquinho mais, vai dar realidade de cada um. Se você puder fazer isso, ótimo. Se você não puder, tudo bem, esse oitavo passo você deixa para um pouquinho mais lá na frente. E o nono passo, que é super importante também, muitas vezes as pessoas simplesmente relevam e não fazem, é o que eu chamo de After Action Report, ou relatório depois da ação. Que é o seguinte, depois que você cumpriu todo esse seu planejamento ali de 6 e 8 meses, você precisa analisar daquilo que você fez, o que deu certo. Lançar um set de tal jeito deu certo, fazer esse tipo de conteúdo deu certo, e também precisa ver o que deu errado. Hum, fazer isso aqui não foi muito bom, fazer esse tipo de stories aqui não engajou muito bem, esse anúncio não converteu legal. Você precisa entender as nuances ali da sua carreira, porque não existe verdade absoluta. Uma coisa que dá certo para um artista não necessariamente dá certo para outro. Você precisa ver o que deu certo para você, e o que funcionou com a sua carreira, e replicar aquilo ali para o próximo planejamento de mais 6 ou 8 meses, e também consertar o que não deu certo, ou simplesmente deixar de fazer e deixar de lado. E também alguns bônus aqui que eu escrevi que pode ser interessante de você ir tentando nesse meio tempo, é o seguinte, enquanto esse planejamento está rolando, vai tentando fazer networking com outros artistas, segue outros artistas, segue produtores de eventos, produtores de festas, começa a engajar com as postagens, comenta alguma coisa, reage nos stories, enfim, se faça ser anotado, e se possível vá no evento dessas pessoas também, para você começar a se fazer ser anotado. Isso é bem importante, porque enfim, networking vale mais do que dinheiro. E esses são os 9 passos mais os bônus que eu seguiria caso eu estivesse começando como artista agora. Eu espero que você tenha gostado, se eu esqueci de algum, como eu te disse, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber o que você faria de diferente, se faria alguma coisa de diferente. Caso você tenha gostado pra caramba desse vídeo, não deixa de se inscrever, ou de mandar ele para alguém que você sabe que vai curtir também. Beleza? Posso contar com você? Então, como sempre, Diogo Band da Noma de Mídia por aqui. Tamo junto, e é só o começo. Valeu, valeu. Tchau.